Música Agora vamos falar de outra personalidade de soledade e da sua vida, da história de vocês, da família que eu não tive a honra e a graça de ter alcançado, de ter o conhecido, conheci a história que foi Zé Miranda, Zé Miranda até onde eu sei, eu conheci muito com o final do Tom Liss, que acho que era parente dele ele me falava muito de Zé Miranda, Zé Miranda foi uma personalidade muito importante naquela época na história de soledade da política, inclusive tem relatos de que ele era uma pessoa a frente do tempo era um cara que inventava, coisas que naquela época nem existiam e ele não criava Fala um pouco sobre Zé Miranda, até onde você sabe É verdade, José Alves de Miranda, a qual eu não levo o nome dele, José Alves de Miranda Neto é meu avô, pai de meu pai e também eu não tive a honra de conhecê-lo quando eu nasci ele já havia falecido, mas a gente tem muita história dele, muitos relatos dele que era uma pessoa que tinha diversas funções, pedreiro, carpinteiro, fotógrafo então ele tinha várias profissões, várias funções, tudo que aparecia ele fazia então realmente era uma pessoa que tinha uma inteligência muito grande inclusive conversando com o pessoal mais velho, sempre falava eu conheci seu avô, era uma pessoa muito inteligente, uma pessoa a frente do seu tempo era ele e Jaime também, Jaime Bezerra, que era um homem que dizem que era muito inteligente era irmão dele também era irmão Jaime e era irmão Zé Miranda era irmão Zé Miranda então meu avô inclusive foi convidado para a construção de Brasília ele foi, na época ele foi na construção de Brasília ele tinha até uma carteirinha lá em casa onde eles honravam ele na época por ter ido construir Brasília então meu pai conta que ele passou muito tempo em Brasília construindo Brasília então ele além de fazer história aqui no nosso município ele também fez história fora do nosso município então na época que ele foi vereador naquela época não tinha doadeço, não tinha salário não tinha recurso na época mas ele foi vereador também duas vezes duas ou três vezes antigamente a gente não sabe como era se era quatro anos, se era seis anos tinha mandato de dois anos que na época já chamava conselheiro depois passou a ser vereador então ele também foi presidente desta casa por duas vezes quando ele faleceu ele estava presidente ah foi, ele passou o mandato de vereador e presidente da Câmara e presidente da Câmara na época quem assumiu quando ele faleceu foi foi aquele dos Nobrega que é escritor Inocenso Nobrega Inocenso esteve aqui há uns dois meses atrás e ele contou essa história e quando meu avô faleceu ele que assumiu a vereança então realmente era um homem de inteligência grande a frente do tempo e que contribuiu muito para a história e para o crescimento do nosso município se você pegar um livro de história da construção do nosso município da fundação do nosso município tem lá a doação do primeiro terreno de José Alves de Miranda mas que não era ele devia ser um... já era alguém desse atendimento dele algum antepassado dele então ele gostava muito de solidariedade amava muito esse município ajudou muito a construir esse município muita dessas de lei de alguma coisa partia dele e de outras personalidades que eu acredito que hoje já faleceram quase todos né então realmente o meu avô Zé Miranda teve essa participação e como eu disse que ele era multifuncional ele fazia várias funções empreendedor, carpinteiro, fotógrafo, variador político então era uma pessoa bem influente mesmo e ao que eu vejo falar era muito querido pela população da época ele certamente, eu não sei direito mas certamente foi parceiro de Zé João Zé João aqui foi, ele era muito ligado a Zé João a Zé João inclusive meu avô meu avô foi casado duas vezes foi casado duas vezes a mãe de meu pai quando a mãe de meu pai faleceu meu pai tinha dois anos de idade morreu de parto minha avó na época era também de pedra lavrada era do Lira, dos Vasconcelos de pedra lavrada aí meu avô veio a casar pela segunda vez com Tonha Miranda que era irmã da primeira não não, eu acho que, eu acredito que era parente parente eu acredito que era parente da primeira da primeira, sim e nesse segundo casamento teve um filho que é socorro Miranda só teve ela, né então meu pai foi criado a gente chamava de avó, avó Tonha morava aqui na rua conheci o Maira minha cliente é boa de casa é uma pessoa também que que conheceu bem o meu avô até porque conviveu com ele foi casada com ele casada com a Tonha Miranda e era assim o avô era uma pessoa extraordinária eu não conheci mas a gente a gente vê o relato que era uma pessoa realmente extraordinária a frente do tempo como você falou é uma pessoa que honra a cidade a história dessa sociedade e a família vocês sentem-se honrados em ser descendentes de Zé Miranda com certeza, né com certeza é um homem que honrou a família que sempre estava dialogando com todas as classes da época contada na metade eu acho que era uma cidade mais rural urbana inclusive ele residia aqui no sítio Faustino acho que ele veio para a cidade depois acho que já próximo de adoecer ele veio residir aqui na cidade mas realmente é uma pessoa que participou bem da história que construiu junto com os demais e fundou essa cidade a qual a gente vive hoje então é uma honra ser neto e levar o nome dele né levar o nome do meu avô a qual construiu ajudou na construção de solidar e também de Brasília né a nossa capital ele foi trabalhar lá não sei se foi fedeiro né mas que ele foi trabalhar lá Miranda então você é um membro da família que de certa forma hoje hoje tem mais notoriedade pública e social em solidariedade e que está trazendo este legado do seu avô e do seu pai para o fim de hoje principalmente do ponto de vista político seu avô e seu pai foram pessoas atuantes que passaram pela política da época de solidariedade ajudaram a construir a história dessa cidade e você hoje na qualidade de político está ajudando e está conduzindo este legado isso para você é motivo de muita honra né é verdade Elisa é eu sempre gostei da política eu nunca gostei daquela politicagem daquela politicagem sempre acompanha a política já que meu pai eu era muito meu pai vereador mas eu acompanhava os bastidores e via falar eu gostava muito muito com meus irmãos naquela época que tinha aquelas fotos né aquelas fotos a gente saia colando nos sítios naquelas pilastras dos sítios eu achava muito bonita aquelas fotos sabe aquelas fotos eu acho na época de guriti de urso braga de colar as paredes nas fotos era a gente saia colando teve uma época que nós a gente encheu a sala toda minha toda minha mesmo de cima até embaixo de foto então minha mãe tinha vindo para a rua e nós fomos colar e colamos na na sala todinha a gente teve uma sala todinha de foto acho que era a época Buriti e Antônio Ivo a gente tinha foto de todo tamanho desse tamanho quanto maior mais a gente achava bonito eu sempre gostei da política acompanhava meu pai dentro da política gostava muito de andar com ele eu ainda lembro de uma passagem quando o Buriti esteve aqui em soldado que acompanhou até a chegada do palanque eu ia agarrar numa reata da calça de Buriti meu pai era não me esqueça disso eu atrapalhei pensei que estava agarrado na reata do meu pai estava na Buriti eu estava presente naquele evento já fotografando estava inclusive naquela rua aqui na prefeita na prefeita nas claudina lembra? era da casa de Altenqueróis o encontro foi ali no salão do padre pronto exatamente a soledade então eu sempre gostei da política e por meados de 1997 eu comecei a minha vida pública aqui militando já militava militava com rosa pregando foto nas casas do povo saindo pedindo votos dentro dos carros de som sempre gostava de estar envolvido na política naquela época existia muito essa questão de fotografia nas paredes pregava até com grudo que é uma massa que a gente faz para pregar porque não tinha cola então eu sempre acompanhava as campanhas de governador eu me lembro um pouco das campanhas do prefeito só vim me lembrar depois da de Marinaldo para casa eu morava no sítio vocês sabem que antigamente eu morava no sítio mas duas, três vezes na rua vinha final de ano a gente vinha final de ano e dia sete eram os dias que a gente vinha na cidade e é porque morava bem próximo mas não existia os meios que tem hoje na verdade uma evolução muito grande muito rápida e poucos anos evolui muito naquele tempo há 30 anos atrás era uma realidade totalmente diferente que é verdade evolui muito então eu quero agradecer a você por me dar esta oportunidade de reviver a história do seu pai e do seu avô para mim também é gratificante porque além de eu estar aqui provocando esse momento e você nos dando a honra de poder registrar e reviver com você eu também fui contemporâneo do seu pai isso já na reta final da vida dele na política e dizer a você que todos os dias a gente está em algum lugar buscando matérias como essa das nossas personalidades da da nossa região da cultura regional e para isso nós temos algumas empresas que nos faz chegar até aqui que são ela a Romero Material de Construção o Mercadinho Velho Chico e temos agora uma prefeitura que se agradou do nosso projeto e nos convidou para poder nos ajudar e está também nos dando um apoio que é a prefeitura do Tenor através do prefeito Manoel Vasconcelos a quem eu quero agradecer a esses dois empresários e esse prefeito dois na qualidade de patrocinador e ele na qualidade de apoiador está dando nos ajudando a dar continuidade nesse projeto eu quero agradecer a eles e agora deixar você a vontade para fazer seus agradecimentos e se tiver algo que queira falar com relação a esse primeiro momento pode ficar aliás eu que agradeço o espaço recebido aqui para poder contar a história um pouco da história um resumo bem resumido mesmo da história do meu pai e também do meu avô isso é muito importante que eu falei nisso para que nós possamos levar esse pessoal mais novo que não conhece que não conheceu meu pai que não conheceu meu avô falar um pouco da história deles que antigamente você sabe que era uma vida bem mais difícil do que hoje hoje a gente tem muita facilidade em tudo se a gente for estudar tem facilidade se a gente for conduzir para outro setor tem facilidade hoje temos várias e várias facilidades a gente é produzir as redes de comunicação para difundir as histórias tem várias facilidades as redes sociais no youtube a televisão eu estava observando um dia desse que aquele rapaz que é casé que faz transmissões de jogo é alguém que tem mais audiência do que a rede globo então para você ter ideia de quanto está evoluindo a questão da comunicação então eu quero agradecer a você e desejar a você sucesso e esse canal realmente está crescendo eu tenho observado sou seguidor do seu canal muito obrigado meu menino também minha família muitos são seguidores e eu tenho certeza que vai crescer e vai levar a história do nosso município e da região para muitos e muitos anos é isso